25 de novembro de 2002 ficou marcado como o dia em que começou o processo, o dia da primeira detenção, três dias depois do escândalo ter sido conhecido. 25 de novembro de 2004, o primeiro dia de julgamento. Há um ano, a 24 de novembro de 2008, começaram as alegações finais. Sete anos de caso, cinco anos de julgamento do processo de pedofilia na Casa Pia. Carlos Silvino é o principal arruído, acusado de 639 crimes. Esteve detido, mas há quatro anos foi libertado por excesso de tempo em prisão preventiva. Nesta altura, há outros seis arruídos. Carlos Cruz, o advogado Hugo Marçal, o médico Ferreira Diniz, o embaixador Jorge Rito, Manuela Brandes, provedora de Junto da Casa Pia e Gertrudes Nunes, dona de uma casa de Elvas, onde alegadamente terão ocorrido alguns dos crimes. Outros três arruídos foram retirados do processo. O arqueólogo Francisco Alves, Hermano José e o socialista Paulo Pedroso, que acabou por passar quatro meses em prisão preventiva. E em cinco anos de julgamento, houve 448 sessões. Mais de 1.700 horas gravadas em quase mil cassetes e outros tantos CDs. No total, foram ouvidas 990 pessoas, entre testemunhas, vítimas, representantes da instituição, consultores técnicos e peritos. Já passou por quatro tribunais. Começou na boa hora, passou por Monsanto, mudou-se para o Tribunal Militar e agora está no Campos da Justiça. Cinco anos do julgamento mais longo da história da justiça portuguesa. E passados cinco anos, não há data prevista para a conclusão. Já esta semana, o coletivo de juízes do processo aceitou algumas das alterações propostas pelo Ministério Público aos factos imputados, aos arruídos Carlos Silvino, Manuel Abrantes, Jorge Rito e Ferreira Diniz. Ora, estas mudanças traduzem-se em mais tempo para o julgamento. A próxima sessão está marcada para 14 de dezembro. Boa tarde, doutor Pedro da Mara. Boa tarde. Era isto que esperava quando denunciou o escândalo há sete anos? Não, não esperava. Se calhar na altura ainda tinha a confiança de que a sociedade portuguesa fosse capaz de resolver este problema. Quando aqui estive pela primeira vez há sete anos e foi nesta casa que este processo foi denunciado, de facto tinha esperança de que as coisas andassem mais depressa e na altura talvez de forma fundamentada. Porquê? Porque o único arruído que tinha conhecimento era o Sr. Carlos Silvino. E nessa altura, quando denunciámos aqui na SIC esse senhor, todo o país saiu em nosso apoio e em apoio das vítimas da Casa Pia. O problema foi quando, fruto do trabalho da SIC e da jornalista Felícia Cabrita, começaram a aparecer outros arruídos. E aí as vítimas deixaram de ser vítimas, passaram a ser bandidos e os arruídos passaram a ser gente que estava a ser incomodada por crianças que não sabiam o que diziam. E, portanto, isto transformou-se... Exatamente o que é que está a querer dizer-nos? Que este processo está a arrastar-se também pelo facto de envolver pessoas, digamos, importantes com papel de relevo na sociedade portuguesa? Não tenho dúvida nenhuma. Este processo só está neste Estado, não é por culpa do coletivo que está a julgar os arruídos. É por culpa de gente que tudo fez para dar cabo deste processo e da credibilidade da investigação. Pode apontar exemplos? Claro, sem problema nenhum. Em primeiro lugar, o doutor Mário Soares, numa fase em que este processo estava em sede de inquérito, veio declarar publicamente, esquecendo das responsabilidades que já teve, que não havia nada que, por exemplo, implicasse o doutor Paulo Pedroso. E, a partir daí, fez um conjunto de declarações. Ele, o doutor José Miguel Judis, Manuel Alegre, o atual Ministro da Defesa, o anterior Ministro da Saúde. Repare, e as escutas demonstraram isso, quer dizer, tudo foi feito para descredibilizar completamente a investigação e depois olhamos para as pessoas que foram afastadas. Repare, a brigada que na PJ investigou de forma brilhante este processo foi completamente desmembrada. O juiz Rui Teixeira tem sido perseguido. A doutora Catalina Pestana foi afastada da Casa Pia de Lisboa, depois de um processo em que tinha ganho aquilo que era mais difícil, a confiança das crianças. E todos nós a vemos hoje como uma mãe... Isso traduz-se, isso que está a dizer, traduz-se numa desconfiança absoluta sobre a justiça portuguesa. O problema da justiça portuguesa é o problema da sociedade portuguesa em geral. Ou seja, Portugal está transformado num ludaçal, não tenho qualquer dúvida quanto a isso. E desde o início, eu tenho visto as gravações das minhas participações aqui, que eu disse, Portugal é dominado em vários setores por interesses diversos. Quer dizer, é uma verdadeira máfia, era necessária uma operação mãos limpas para resolver este problema. Ainda acredita na justiça, neste caso? Sabe que essa pergunta é uma pergunta, peço desculpa por dizer isto, a resposta seria retórica. Quer dizer, posso acreditar na decisão de um tribunal, mas acreditar na justiça, a justiça está completamente politizada. Ainda ontem era noticiado o facto de, para o Conselho Superior de Magistratura, o mesmo Conselho Superior de Magistratura que agora puniu o doutor Rui Teixeira, os dois maiores partidos entenderam-se para nomear nomes. E portanto, quer dizer, desta forma, com a justiça politizada, ora se é juiz, ora se é ministro, e depois se volta a secretário de Estado, ora se está na Liga de Futebol e depois se vai para o Governo, acabou a separação de poderes em Portugal. Mas o que está a dizer é que este é também um julgamento político? Eu não tenho dúvida nenhuma, desde logo, porque há ali muitas cadeiras que deviam estar preenchidas no tribunal e que não estão. E só não estão, não tenho qualquer dúvida quanto a isso, porque o poder político desenvolveu a sua interferência atempada. Falou em culpas, enfim, de várias personalidades. O que lhe pergunto é, e a acusação, tem também algumas culpas neste arrastar do processo? E vale a pena recordar que o Ministério Público avançou com factos novos na fase final do processo, depois de 450 sessões de audiência. Não foram factos novos, eu peço desculpa. Novos elementos que trouxe ao processo. Isso não descredibiliza o processo? Não. Sabe que o grande problema é que até ao processo Casa Pia, uma pessoa que fosse violada, e muito mais uma criança, não tinha a obrigação de saber se foi às 15h15, se foi às 18h, se foi no dia 9 ou se foi no dia 10. Porque isso são elementos que toda a jurisprudência considerou sempre não serem elementos fundamentais. A partir do processo Casa Pia, os miúdos têm que saber, não só, se ao serem violados, o argüito tinha ou não tinha um aparelho nos dentes, se o argüito possuía o carro A ou o carro X, se foi no dia 8 ou se foi no dia 9, independentemente desses factos terem acontecido há 3 anos. Mas uma investigação tão bem feita, pelo que dizem os investigadores, tão apurada, não era suposto, na fase de julgamento, esses pormenores, pelo que dizem, são pormenores, estarem absolutamente esclarecidos? É que não é possível neste tipo de crimes, em lado nenhum do mundo, saber com precisão quando é que o crime ocorre. Quer dizer, uma criança não está a olhar para o relógio para saber se foi violada às 15h15. Se a um jovem, como falei com tantos, o procedimento era sempre o mesmo, se é levado a uma casa, se nessa casa lhe é dada cocaína, ou se lhe é dado o axix, ou se lhe é dado outro produto, ou se lhe é dado o álcool, e depois é violado, e veio violado por diversas pessoas, ao fim de um certo tempo a pessoa sabe lá se esteve com o fulano A, no sítio tal ou no sítio tal. Aliás, temos um caso desses, em que um argüito sai deste processo apenas por uma data, é uma semana. É uma semana, quer dizer, o miúdo diz uma coisa, saiu de uma festa da Casa Pia, de facto não foi a festa no colégio que ele pensava, era noutro sítio, houve ali uma troca de datas e um argüito pode... Mas o que é que... São precisões que naturalmente vão fazer arrastar ainda mais este processo. Não, porque agora evidentemente o tribunal teve que dar aos argüitos possibilidade de se defender, independentemente do facto, eu acho isto muito engraçado, de há um ano, o Ministério Público, há um ano, quando foram feitas as alegações, o Ministério Público ter dito, facto por facto, o que é que promovia alterar, e são alterações não substanciais, não é dizer, como já ouvi dizer, afinal agora a violação não foi no Porto, foi em Paris, não. Foi dizer, sim senhor, então nós admitimos, o senhor está a dizer que não esteve no dia tal em Elvas, por exemplo. Então não foi no dia tal, foi no dia anterior, até o dia a seguir, sabe porquê? Porque se o senhor, e isto de facto é muito engraçado neste país, se o senhor quiser um bilhete de avião, atestando que esteve na Austrália há 15 dias, eu consigo arranjar-lhe. E nós temos neste momento uma coisa curiosíssima, temos em tribunal a palavra de uma criança, de uma vítima, que foi ao Instituto de Medicina Legal, contra recibos de portagem. Está, tenho-lhe naturalmente a perguntar isto, está a insinuar que há provas forjadas neste processo? Eu não estou a insinuar isso, estou-lhe a dizer que, entendo perfeitamente o alargamento do período temporal, porque, por um lado, é difícil precisar, porque as vítimas podem entender que estiveram lá numa quinta-feira, e afinal era uma sexta, e isto não adulteria em nada a acusação. Pertende-se apenas precisar, porquê? Porque se eu digo que foi no dia 15, e me aparece uma via verde, dizendo que no dia 15 eu estava em Coimbra, mas afinal, eu até sei que aquele carro não era apenas utilizado pelo orgulho, mas por familiares do orgulho... É necessário aprofundar a investigação. Evidentemente. Pergunto-lhe para concluir, pelo que se sabe, a normalidade está restabelecida na Casa Pia? Olha, eu neste momento, e desde que a Dra. Catalina Pestana foi afastada pelo Sr. José Sócrates da Casa Pia de Lisboa, esta provedoria considera-me persona não grata na Casa Pia. Não tenho possibilidade de falar. O que vou falando é com os funcionários, e, de facto, pelo menos ao nível do Colégio Pina Manica, há uma coisa que está subvertida. Nota-lhe alguma amargura quando fala do afastamento da Dra. Catalina Pestana por parte do Primeiro-Ministro? Exatamente. Para usar palavras tuas. Não, não. Foi completamente afastada, e digo-lhe sinceramente... Pelo Primeiro-Ministro? Sim, sim. Enfim, formalmente, repare, o Sr. Primeiro-Ministro conseguiu uma coisa muito interessante. É que conseguiu nomear para o Ministério que tutela a Casa Pia o homem que, no tempo em que o Partido Socialista estava na oposição, mais falou sobre o Paulo Pedroso e sobre a história da cabala. Foi esse homem que foi tutelar a Casa Pia. E, portanto, esse homem, desde o início, que se chama Vieira da Silva, esse homem, desde o início, que viu com maus olhos a permanecer na Casa Pia da Dra. Catalina Pestana. A Dra. Catalina Pestana foi a melhor coisa que aconteceu à Casa Pia, pode-se dizer mesmo desde 1780, que foi a data de criação da Casa Pia de Lisboa. E isso basta falar com os casapianos, com os miúdos, que ainda hoje sobrevivem em virtude do seu trabalho e da sua dedicação sem limites. Dr. Pedro Namara, muito obrigado por ter aqui. Eu é que agradeço à SIC. Muito obrigado.